Olha, agora eu peço licença a você, consumidor, porque a DIP, que eu vou mostrar aqui junto com a Lígia, trabalha só no atacado, é isso, né? Então ela quer falar principalmente a lojistas, aliás, exclusivamente a lojistas, e principalmente você que é um lojista que tem uma loja bem grande e tal, você que é responsável por compras de uma loja, entre em contato, eu vou mostrar alguns produtos que a DIP tem, com certeza você vai gostar. Podemos mostrar? Vamos começar então aqui, olha. Essa aqui é uma bancada para marceneiro, mas o grande lance dela é que ela é totalmente articulada aqui em cima, né? Compacta, dobrável, e ainda você pode colocar as ferramentas aqui. Você está fazendo, eu tenho que comprar o mínimo de quantas peças aqui? 10 peças. 10 peças, qual o preço dela? 28 reais. Você viu o mínimo de 10 peças, 28 reais. Você pergunta, será que a DIP tem bastante coisa? Toda essa parte aqui, a tela ao fundo, são os produtos que você encontra da DIP. Quer ver? Vem aqui agora, como é que nós vamos fazer? Lígia, espera só um pouquinho que isso aqui eu mostro para o meu câmera conseguir chegar. Esse aqui é um kit camping. Olha, vem nessa maleta, vem até bússola, pá, olha, pá dobrável, serrote, tudo isso daqui. Esse kit camping, o mínimo de 4 peças, por 28 reais. 28 reais. Agora um varal, pega aqui, Lígia, pode pegar. Esse é um varal, ele é, primeiro, pequenininho, portátil, retrátil, ó, você puxa, se de repente você leva para um ponto, dá uma voltinha, tem outro ponto, você dá outra voltinha, sabe como é que funciona? E tem um ganchinho aqui, certo? Qual o preço desse varal aqui? Você lembra? 6 reais. 6 reais, mínimo de quantas peças? Mínimo de 24 peças. Estou lendo na ficha, senão eu não saberia, decora. Tá? Então, olha, se você é lojista, como eu disse, ele só trabalha, e tem outros tantos produtos, ó, kit ferramentas, estantezinha, enfim, garrafa térmica, porta CD. Se você é lojista, entra em contato, eles te dão um prazo a partir de 30 dias, é claro que se a compra for maior, dá para conversar. O endereço, DIP, rua Jacarezinho, 224, Jardim América, fone 211, 8011, de segunda a sexta, não perca!